Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Vocês vão saber o que eu vou me ganhar, que o meu eu vou querer, que estar ao seu lado bastaria, ah meu Deus, é tudo o que eu quis ganhar. Eu quis dizer o seu nome, não me abandone, mesmo que eu não vou te ganhar, conheço seus passos, eu perdi os seus erros, não há nada de novo, ainda somos mais, então não me chame, não me chame, não me chame, não me chame, não me chame.